Olá, hoje é segunda-feira, 13 de abril de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais. Comigo, Diego Amorim, as principais notícias desta manhã. Começo com a decisão do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que acabou negando o recurso da AGU, da Advocacia-Geral da União, contra aquela liminar que incluiu sindicatos nos acordos para redução da jornada e manutenção do emprego em meio à pandemia do novo coronavírus. O ministro, porém, reiterou a validade dos acordos celebrados individualmente pelo funcionário e o seu empregador, desde que não conflitem com as convenções coletivas. Esta foi a decisão do ministro Ricardo Lewandowski sobre esta polêmica liminar. Agora há pouco, João Doria, na sua coletiva de imprensa diária sobre o novo coronavírus, anunciou que a taxa de isolamento social no estado de São Paulo saltou de 47% na última quinta-feira para 59% no domingo. Esse foi o número divulgado pelo governador de São Paulo com a atualização da taxa de isolamento social, que alguns especialistas aí defendem que seja próximo de 70% ainda nesse período da pandemia. O estado de São Paulo tinha reduzido esse percentual, mas agora voltou para 59%. É o dado do último domingo, segundo o governador de São Paulo, João Doria, que reagiu às críticas que vêm sendo feitas a ele. Nesse fim de semana nós tivemos uma manifestação lá em São Paulo, na Avenida Paulista, contra João Doria, que está sendo acusado de ditador, de impedir as pessoas de circular pela cidade de São Paulo e por todo o estado. Ele disse que proteger o direito e a liberdade de ir e vir é a sua intenção. Nunca o governo de São Paulo desejou limitar ou impedir o direito de ir e vir, acrescentou o governador. Mas também não desejamos nem faremos nenhum estímulo para que as pessoas possam se aglutinar e desrespeitar a orientação da quarentena e o direito à vida, afirmou também João Doria, governador de São Paulo. Vamos em frente? Nesta manhã também muita repercussão em torno da entrevista concedida na noite de ontem ao Fantástico da TV Globo pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Eu conversei com algumas lideranças do Congresso Nacional sobre essa entrevista e digo a vocês agora um pouquinho de como foi a reação no parlamento. O deputado Fábio Trad, ele é do PSD do Mato Grosso do Sul e ele é primo, primo legítimo do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, muito próximo a ele, me disse que, ao que tudo indica, o ministro da Saúde quer continuar no cargo para fazer a travessia com êxito, foi a expressão que o deputado me utilizou. Ele está se referindo, claro, às esperadas semanas mais críticas da pandemia do novo coronavírus, agora no mês de abril e no mês de maio. Ele me disse, ainda fico com a hipótese de que ele quer continuar no cargo. Eu o conheço bem, se ele quisesse mesmo o que dizem, fazia diferente, faria diferente, seria menos oblíquo. Perguntei então se ele acha que se o ministro quisesse sair, pediria demissão. Ele disse que conhece o ministro Mandetta e que sim, que ele está realmente incomodado com a falta de unidade no discurso do governo em relação ao isolamento. Lembrando que há esse atrito, há essa rusga já há alguns dias, algumas semanas, entre o que diz o ministro da Saúde e o que diz o presidente da República sobre o isolamento social em meio à pandemia do novo coronavírus. O deputado Efraim Filho, que é o líder do DEM, do Partido Democratas na Câmara, o DEM é o mesmo partido do ministro Mandetta, me disse que a entrevista ao Fantástico mostrou o Mandetta equilibrado e sereno. Ele deixou bem clara a sua mensagem e marcou posição. O ministro não alfinetou o presidente, apenas defendeu com convicção aquilo que acredita, igual faz o Bolsonaro. Cada um no seu quadrado são as palavras do deputado Efraim Filho. Um outro líder do DEM, uma outra liderança do DEM, que pediu para não se identificar e assim será respeitado, me disse que custe o que custar, Mandetta quer fazer prevalecer as suas convicções quanto à necessidade do isolamento neste momento da pandemia. E, ao contrário dessas outras lideranças, esse líder me disse que a avaliação que ele faz dessa entrevista do Fantástico é que o ministro Mandetta acabou chutando o balde, o famoso chutando o balde, algo como se dissesse, se quiser me demitir, demita logo. Essa é a avaliação dessa liderança do DEM, partido do Mandetta. Seguimos em frente, estava prevista para hoje a votação da chamada PEC do orçamento de guerra no Senado. Essa proposta já passou pela Câmara, vocês estão acompanhando conosco aqui no Antagonista e a previsão era de que a votação acontecesse hoje, mas eu apurei que ficou decidido entre os líderes do Senado, que hoje será lido o relatório do parecer do relator, que é o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais. Vai ter também a discussão, principalmente sobre os pontos mais polêmicos da proposta, que se referem àqueles que ampliam os poderes do Banco Central, mas a votação ficará para a próxima quarta-feira é a previsão de votação no Senado da PEC do orçamento de guerra. Só lembrando que há muita divergência em relação a essa PEC, há um grupo de senadores inclusive defendendo que não era necessária essa PEC, que não dá para mudar a Constituição em meio a uma pandemia e por meio de uma votação virtual, remota. Então, um senador, o Alessandro Vieira, que é do Cidadania de Sergipe, entrou hoje com uma ação no Supremo Tribunal Federal, justamente para barrar a votação desta PEC, que estava prevista para acontecer hoje, repito, mas ficou para a próxima quarta-feira. Seguimos, manhã cheia de notícias aqui em Brasília, vocês acompanhando tudo conosco no Antagonista, o governo federal lançou na manhã de hoje o projeto Brasil Acolhedor, uma iniciativa conjunta da União com a sociedade civil para promover ações de apoio à população vulnerável no enfrentamento ao novo coronavírus. Essa cerimônia foi no Palácio do Planalto, vocês acompanharam conosco, e dela participou a ministra Damares Alves, que disse que nenhum brasileiro vai, entre aspas, morrer abandonado, fecho aspas, na pandemia do novo coronavírus. A ministra destacou uma notícia sobre idosos encontrados mortos em um abrigo na Espanha e disse que essa situação não se repetirá no Brasil. Abro aspas para a ministra Damares. Isso não vai acontecer no Brasil. Ninguém nesse momento de crise vai morrer sozinho, abandonado no Brasil, porque essa é uma nação acolhedora, esse é um Brasil acolhedor, e essa é uma nação que vai cuidar de todos, disse a ministra Damares Alves. E eu concluo o boletim desta segunda-feira, 13 de abril de 2020, com trechos de uma entrevista do presidente do Conselho Federal de Medicina, o CFM, Mauro Luiz de Brito Ribeiro, ao jornal O Estado de São Paulo. Ele anunciou que a entidade deve divulgar ainda nesta semana a sua posição, o seu pronunciamento sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em pacientes confirmados com a Covid-19. Ele afirmou que as discussões e estudos ainda não foram concluídos e disse o seguinte, abro aspas para o presidente do CFM. O fato de não existir evidência científica não quer dizer que não se pode recomendar o uso, mas com segurança. O que existe hoje de evidência científica para o tratamento da doença é higienização e isolamento. Como vamos liberar e se nós vamos usar a cloroquina, estamos ainda discutindo. O presidente ressaltou que essa questão está totalmente politizada, a expressão dele aqui no Brasil é uma situação pouco usual, diz ele que pessoas comentam sobre a droga como se tivessem domínio absoluto e não é o caso. E o presidente do CFM afirmou também que o novo coronavírus é, entre aspas, a maior ameaça da história da sociedade brasileira. Ele disse o seguinte, sem nenhum sinal de alarmismo, mas vejo essa doença como a maior ameaça da história da sociedade brasileira. O vírus é desconhecido e está mudando o comportamento do mundo. Fez uma devassa na China, na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos. São países mais ricos. O Brasil tem dimensão continental, é desequilibrado economicamente e tem uma população de baixa renda aglomerada nas favelas. A população indígena aqui é enorme, uma população muito carente. Essa doença já chegou ao Brasil, disse o médico, também afirmando que a doença é um caos e é dessa forma que o Conselho Federal de Medicina enxerga a situação e nós estamos começando a entrar na fase mais aguda, em que, infelizmente, acrescentou o médico, as mortes irão acontecer e certamente haverá um grau de colapso no sistema de saúde. Ele concluiu dizendo que nenhum país do mundo está preparado para demanda tão grande. Todos nós temos de entender nosso papel. O que vem por aí deve ser uma coisa muito grave, afirmou o presidente do Conselho Federal de Medicina, repito o nome dele para vocês, Mauro Luiz de Brito Ribeiro. Em uma entrevista para o jornal Estado de São Paulo, nós selecionamos alguns trechos e publicamos no Antagonista. Vamos em frente ao longo dessa semana, levando até você aquilo que você precisa saber neste momento difícil, mas que, insisto, vai passar. Um grande abraço e tchau!